Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje para gravar a nossa aula de arte essa semana, dia 30, quarta-feira. Nós vamos trabalhar a página 75, imitando um bicho. Lembrando que da nossa aula anterior, nós respondemos algumas questões sobre o abacogu. Agora chegou a vez de vocês, imitando um bicho. Na nossa página 75, a postura de vocês, nós temos um espaço para vocês fazerem essa criação. O que vocês devem fazer? Vocês podem pegar um barbante e colocar sobre a folha, fazendo formas, fazendo linhas, até vocês criarem o bicho. Não precisa ser um bicho que vocês conheçam. Pode ser uma criação, pode ser um desenho que vocês vão criar, um bichinho que vocês vão criar. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar sobre a folha, como eu disse, o cordãozinho, o barbante, e vão criando a forma. Quando você achar que já virou um bicho, você vai passar cola em rolar. Depois de colar o barbante, vocês vão terminar o bicho de vocês. Fazer o olho, fazer a boca. Lembrando que é uma criação de vocês. Não precisa ser igual ao bicho que vocês conheçam. E lembrando, para essa criação, vocês precisam colocar o nome. Então, façam isso de vocês e coloquem o nome nele. Lembrando de utilizar o barbante para criar as formas. Não é necessário o barbante ou a linha, ou o que vocês forem em casa, para contornar ainda a forma, a criação com vocês. Boa aula. Qualquer dúvida, você tem que ir em contato comigo.